O que a gente fala muito da questão da abertura, e também a internet é um exemplo de abertura para a maioria das pessoas, é que a gente fala da desintermediação, do fato de que a gente pode fazer uma série de coisas online de maneira muito aberta, mas cada vez mais a nossa participação na rede é intermediada, porque agora ficou conhecida como GAFAN, que é Google, a ordem está aqui, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Da mesma maneira que a noção de educação aberta foi de certa maneira cooptada por algum de algumas empresas, tanto que universidades públicas, inclusive Unicamp, USP, uma série de outras universidades, começaram a ofertar o seu conteúdo dentro, por exemplo, do Edex. Isso é um fenômeno que é parte de um fenômeno maior, que o nosso uso da rede, que é uma rede aberta, está sendo apropriado por algumas empresas. Então, esse movimento, eu estou contextualizando, essa noção da educação aberta como sendo apropriada por certos grupos e conglomerados numa lógica X, é a mesma lógica que está sendo apropriada no universo da rede como um todo. Cada vez mais a gente usa a rede através desses cinco intermediários. Para muita gente, existem surveys muito bacanas, que eu não vou lembrar os números de cabeça, mas para muita gente, se você perguntar o que é a internet, a maioria das pessoas vai te responder que é Facebook, em alguns países, porque eles não sabem o que é a rede fora do Facebook. Eu vou dar um exemplo da minha instituição, da Unicamp, porque é um que eu conheço melhor e a gente está trabalhando há muito tempo para tentar entender o que aconteceu nesse cenário. Vou dar um exemplo para vocês de como essa noção de que a gente está sendo apropriado, que a educação aberta sendo apropriada por esse universo desse capital especulativo é um problema para a educação como um todo. E aí, depois disso, eu faço um paralelo para a educação básica. A Unicamp, deixa eu, antes de vocês lerem isso aqui, porque é inevitável, a Unicamp montou uma parceria com a Google e a Microsoft, para se apropriar das ferramentas de educação. Então, o Google tem um suite de ferramentas que se chama Google Apps for Education, que é uma série de ferramentas para uso educacional, e a Microsoft tem o Office 365, que é uma série de ferramentas utilizadas para os Office que todo mundo conhece, uma ferramenta online e uma série de outras ferramentas que complementam isso. Esse é um fenômeno que se repetiu ao redor do mundo e chegou no Brasil com muita força. A Faculdade de Medicina da USP fez parceria, a Unicamp fez parceria e daí para frente uma série de outras fizeram também. E quando a Unicamp lançou isso, pegou a gente um pouco de surpresa, porque a Unicamp é uma universidade tecnológica de altíssimo porte que não precisa fazer parceria com ninguém para manter seus sistemas. E a gente começou a tentar entender o que aconteceu, que veio meio de surpresa. E aí os argumentos que a Unicamp usou nos documentos oficiais foram esses. Que docentes utilizam os recursos externos aos domínios da universidade para fazer trabalho acadêmico, institucional, e esses exemplos formam uma realidade muito difícil de mudar. Ou seja, você não tem muito o que fazer se as pessoas usam o Google ou o Microsoft, que quer que seja, para colocar os seus recursos online. O que você faz como instituição poderosa se você não pode mudar? Você compra. A brincadeira. E é o que a Unicamp fez. Acreditamos que o domínio m.unicamp.br, g.unicamp.br, que todo o seu conteúdo que esteja lá é público. A Unicamp caiu nessa lógica de que o público, o aberto, o grátis, é tudo a mesma coisa. Ele falou, bom, está no Google? Não é o problema. Público. Pois bem. O problema é que essas plataformas, como são o Coursera, o Edex e tudo mais, essas outras, é que quando o conteúdo entra, ele não necessariamente sai. Quando você tenta utilizar, por exemplo, agora essa lógica mudou duas semanas atrás, mas ainda não sei as repercussões disso, mas quando você entra no Google Apps for Education e você faz um login, você precisa ter um login institucional. Só que se você tenta entrar com qualquer outra conta do Google, ou se você quiser simplesmente ver o conteúdo, você não consegue. Eu mesmo não consegui ver o meu próprio conteúdo, com a minha conta do Google. Então, são plataformas que não são públicas, mas o imaginário da, talvez, maior instituição da instituição tecnológica brasileira é que, se a gente faz uma parceria com o Google, as coisas são públicas. Isso, para mim, é... Eu não tenho outra palavra superlativa para isso. Eu não consigo entender até hoje. Eu comecei esse estudo faz um ano. A gente tem várias pessoas olhando isso também. A segunda coisa é que a gente pensa que o grátis, que colocar o grátis é simplesmente grátis. Mas o grátis não é grátis. Nunca é. E aí, diz que a adesão é grátis para as escolas públicas e fins lucrativos, e que não tem nenhum problema com isso. O problema é que a gente sabe que tem um problema. Que nada é grátis. Aquela fala famosa, que já ficou cansativa, mas eu vou dizer porque ela é muito boa, que diz que se você não está pagando, você é o produto. Dados recentes. Um relatório recente agora, uma reportagem recente do New York Times saiu com uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, mas mostrou uns números que a gente não tinha. Nos Estados Unidos, 50% dos alunos estão conectados no Google agora. E mais da metade dos dispositivos que são entregues móveis nas escolas são Google Chromebooks, que são dispositivos móveis, são laptops, que a Google cria, que são conectados na rede. Eles dependem da rede para funcionar. E quando ele começou, parecia meio inútil, ninguém queria, parecia coisa dos anos 80. Terminais mortos, terminais que não tinham nada para fazer agora, eles são metade dos computadores sendo despachados para as escolas nos Estados Unidos. A Unicamp diz que não tem preocupações com o eventual vigilantilismo. Não é uma palavra, eu procurei. Não existe. Mas eles não têm preocupação com isso. Só que a gente sabe que quando você coloca os seus dados nessas empresas, você transfere as suas informações para as empresas, você vai ter preocupações. O que o Google diz para a gente é que os dados de educação, das contas de educação, não são minerados. Você não recebe propagandas por conta disso, que é o modelo de negócios do Google, essencialmente. Não totalmente, mas essencialmente. Então, qualquer coisa que você fizer na área de educação não vai ser utilizada para propaganda. Mas eles encontraram vários furos nesse processo, no começo, quando o Google começou a fazer essa oferta para as escolas. Importantemente, quando você usa uma conta do Google para fazer alguma coisa, e você sai das plataformas de educação, você continua logado. E aí as outras plataformas que você está usando não são mais regidas pelos mesmos termos. Então você está logado, utilizando a plataforma com o teu login, fazendo coisas que não estão mais abarcadas pelos termos, outros termos, você já entendeu primeiro, tem mais um, que você também não leu, e agora você está dentro do domínio dos termos normais do Google, de operação. Então você está cedendo uma série de dados de comportamento ali, que você não voluntariou. Uma coisa é você entrar na conta do Google como um adulto, pessoa física, e falar assim, eu vou entrar lá e vou botar minha conta no Google, eu quero usar o Drive, eu faço isso. Acho ótimo, funciona muito bem. Não tem competidor para a qualidade dos docs do Google, é fantástico. Talvez um ou dois, vai. Livre não tem. Uma coisa é você, como pessoa física, fazer isso. Outra coisa é uma instituição pública fazer isso e fazer com que você acesse. Aí você diz, pô, mas também não é assim, o cara pode optar por não usar. Aí você vai para a Secretaria Estadual de São Paulo, que já há muito tempo tem parcerias com a Microsoft particularmente, e fala também que os alunos têm o Office gratuitamente. Quando você agora entra nos sistemas dos laboratórios de computadores físicos dentro das escolas públicas do Estado de São Paulo, você tem que ter uma conta da Microsoft para acessar aquele computador. Então o que aconteceu? Vejam como a coisa caminha. Você fala assim, putz, isso é mais alguma coisa legal para a gente usar. Olha que bacana. A parceria com o Google é público? Não é. É grátis? Também não é. Agora, o cerceamento é no acesso à máquina física. Quer dizer, o pouco que a gente tem de acesso para trabalhar com ticket de educação na escola, que é um laboratório que já é extremamente precário, agora para você acessar, você tem que usar uma senha e um login da empresa para poder acessar. Então é um cerceamento físico do bem público. Então é um cerceamento físico do bem público.